Música 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 Palio bereitôsimmer no sonho Será que tem uma mulher, mãe que me chamar no Don Sariño? Música E pra cá, e pra cá, e pra cá, e chegamos, e chegamos, a quem se levanta, sim, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Não, não vou responder a mim, eu tenho parto! Calma aí, eles têm que responder, eu tenho parto! Tem pedrinha! Eu tenho ganheira! Vai, 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 vai! Eu tenho parto! Eu tenho parto! Eu tenho parto! Eu tenho parto! Caramba, o meu pai machado foi quem que comeu! Calma aí! Eu tenho parto! 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 Meu pai machado foi quem que comeu! Eu tenho parto! Fique no meu! 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 Passar, 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 Na moral, você gosta de me currar? Eu tomei um atitude. Não brincar comigo porque eu sonho de Jesus, então me pegue, pude, 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 pude. Não brincar comigo porque eu sonho de Jesus, então me pegue, pude, pude, pude.